Tá bom, meus queridos alunos. Hoje eu vou te ensinar sobre diminutivos em português. Oi, professor! Bom, é muito fácil porque você pode adicionar inho ou inha no final das palavras quando você tá querendo falar que algo é pequeno. Por exemplo, quando você tá querendo falar que um copo é pequeno, vai falar copinho. Para banana, é uma palavra feminina, então vai falar bananinha. É muito fácil e a tarefa de vocês de hoje é para tentar usar esses diminutivos quando vocês estão falando português. Tá bom? Tá bom. Tchau, tchau! Obrigado, professor! Oi, amor! Oi, amor! Tudo bem? Eu e você. Uma coisa, você lavou as minhas calcinhas? As tuas calcinhas? É. Amor, não, você não tem calcinha. Amor, todo mundo tem calcinhas. Qual é o problema? Nenhuma. Eu sei que tem homem que gosta de usar calcinhas, só não sabia que você era um deles. Você lavou as calcinhas ou não? Não, nem sabia que você tinha calcinha! Ah, elas estão aqui. Obrigado. What's up, guys! Sempre é muito divertido brincar com as dificuldades que você vai encontrar aprendendo uma nova língua. Para mim, eu tenho um problema com algumas palavras que vocês usam ou algumas coisas que só não fazem sentido para mim porque vocês usam o jeito que vocês usam. Então, por exemplo, o que que é isso? Calças, né? Isso é calça. E isso não é calcinha, mas parece, né? Parece um pequeno calça. Essa é calcinha. Mas quando a gente está lavando roupa aqui em casa, eu sempre vou falar cadê as minhas calcinhas, as minhas cuecas, né? Para mim, faz mais sentido se essa fosse calcinha porque parece uma calça pequena, né? Do que esse que parece, não sei, um triângulo de roupa. Então, vamos combinar, né? Vocês podem deixar aqui nos comentários se vocês concordam comigo que faz mais sentido chamar isso calcinha, né? Vou mostrar aqui de novo, né? Calça, calcinha e vocês podem inventar uma outra palavra para isso. E às vezes essas coisas podem me atrapalhar um pouquinho quando eu estou falando português, mas às vezes pode dar mais errado ainda. Oi, amor. Oi. Os meninos me chamaram para sair. Cadê a minha camisinha? Aquele da marca que você gosta. Camisinha? Por que você precisa de camisinha? Amor, eu não posso sair sem me cobrir. Quê? Tá aqui tua camisinha, seu safado! Quando eu aprendi sobre essa palavra camisinha, eu dei risada porque eu fiquei imaginando um pinto que precisa usar uma roupa, então ele vai colocar uma camisa e deveria ter isso que a pessoa que inventou essa palavra estava pensando. Eu falei num outro vídeo que eu tenho o senso de humor de uma adolescente e parece que vocês também têm isso porque eu só posso imaginar esse pinto com a camisa usando roupa, né? Sei lá. É algo que eu acho muito engraçado sobre a sua língua. Mas eu tenho dificuldade até com os números em português. Entre 0 e 10 tem algo que vocês fazem que eu acho sem noção. Eu não entendo por que vocês falam isso, usam isso. Então vamos ver o que seria. E aí, Michelle, me fale um pouquinho sobre você. Qual é a sua cor preferida? Ah, azul. Azul? Eu também! Ah, é? Aham. Que tal a sua comida preferida? Ah, coxinha. Coxinha? Ai, meu Deus, eu também amo coxinha. E o seu número preferido? Ah, esse é 69. Meia 9? Tipo, 4.5? Não. 9 meias? A primeira vez que eu escutei alguém usando meia como número, eu não sabia o que significa. Eu entendia meia disso, meia daquilo, mas para um número eu não sabia o que a pessoa estava falando para mim. Então eu acho um pouquinho sem noção que vocês usam isso como um número. Vocês já têm uma palavra para chamar 6. Usam 6. Porque você tem que usar meia em vez de 6. Deve ter uma razão e vocês podem deixar aqui nos comentários o que é essa razão. Mas para mim só complica a língua. Usa 6. Principalmente com gringo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.